Canta aí Nilson Corrêa, numa produção musical do seu irmão amigo Jair Vieira, Nilson Corrêa cantando O Milagre Chegou. O milagre chegou, o milagre chegou, basta você crer. E o milagre chegou, o milagre chegou, o milagre chegou, basta você crer. E o milagre chegou, Jesus entrou na casa de Jaiô. Sua filha estava morta, Jesus Cristo assim falou. A menina está dormindo, riram de Jesus. Porque eles sabiam que ela estava morta. Mas o milagre aconteceu, Jesus a pegou pela mão. Aquela menina, mas a glória de Deus entrou na casa de Jaiô. O milagre chegou, o milagre chegou, o milagre chegou. 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 Basta você crer, que o milagre chegou. O milagre chegou, o milagre chegou, o milagre chegou. O milagre chegou, o milagre chegou, o milagre chegou. O milagre chegou, o milagre chegou, o milagre chegou. O milagre chegou, o milagre chegou, o milagre chegou. O milagre chegou, o milagre chegou, o milagre chegou. O milagre chegou, o milagre chegou, o milagre chegou. O milagre chegou, o milagre chegou, o milagre chegou. O milagre chegou, o milagre chegou, o milagre chegou. O milagre chegou, o milagre chegou, o milagre chegou. O milagre chegou, o milagre chegou, o milagre chegou. O milagre chegou, o milagre chegou, o milagre chegou. Irão de Jesus, porque eles sabiam que ela estava morta. Mas o milagre aconteceu, Jesus a pegou pela mão. Aquela menina, mas a glória de Deus entrou na casa de Jairo. O milagre chegou, o milagre chegou. Basta você crer que o milagre chegou. O milagre chegou, o milagre chegou. O milagre chegou, o milagre chegou. O milagre chegou.